Ao meu lado ela, a prefeita Regina Dubai, muito feliz aniversário da cidade, que belo desfile, né prefeita? Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus que tem olhado pela nossa cidade de Campo Moral, uma terra abençoada, um povo humilde, um povo trabalhador, guerreiro e que hoje estamos comemorando 66 anos de emancipação política, onde essa cidade ganhou muitos presentes, momento ímpar, momento de desenvolvimento Quando a cidade, segundo os dados da IBGE, no último censo, nós aumentamos em quase 5 mil a população, sinal de que a cidade está em pleno desenvolvimento Agora, prefeita Regina Dubai, como a senhora bem ressaltou, nós temos muitos motivos para comemorar aqui na cidade de Campo Moral Agora, a administração pública, ela é dinâmica, a cidade cresce, os problemas vão surgindo, alguns vão se agravando A administração tem que estar preparada e atuante para não deixar que os problemas cresçam Quando a senhora olha para o futuro, quais são os pontos principais da cidade que a senhora quer olhar com mais carinho que merece uma atenção especial da administração pública aqui na cidade? Eu quero olhar para todos, mas principalmente na questão de estradas, casas populares, saneamento básico, saúde, que é um dos principais E que nós, como você disse, a cidade cresce, crescem os problemas também Talvez no passado não se dê muita importância para o desenvolvimento, crescimento Porque quando cresce, ganham-se coisas boas e também vem com elas os problemas Na capital, quanto maior, mais problemas tem E nós queremos ser também das pessoas que estão aqui para as boas e para também sanarmos as dificuldades Sabemos que hoje, uma das maiores dificuldades que o município encontra, assim como não só nós, mas o país todo é na área da saúde E essa merece o maior olhar da prefeita Regina Dubai Que inclusive a lei nos manda que o governo, nós temos que disponibilizar 15% do orçamento para tratarmos da saúde pública municipal A administração da prefeita Regina Dubai tem colocado 28% do orçamento do município para atendermos as unidades de saúde que temos A UPA que está construindo, que é um presente também que o governo federal nos deu E que ao ano que vem estaremos ali inaugurando E para podermos realmente sermos uma saúde regional, precisamos concretizar a Santa Casa E a única saída que nós vemos para esse pleno desenvolvimento é trazermos o curso de medicina aqui Que aí sim se resolve o problema de médico, não só em Campo Morão, mas os 25 municípios da Concam Que dependem da saúde que está aqui em Campo Morão E nesse dia de festa, aqui nesse desfile, nós percebemos as crianças, os idosos, a família, né? Confraternizando, comemorando o aniversário da nossa querida cidade E quando nós falamos de crianças, falamos do futuro Que mensagem a senhora deixaria para o cidadão da nossa cidade nesse dia de festa, dia de aniversário? Eu deixo a mensagem que eu sinto no meu coração Não só como prefeita dessa cidade, mas como moroense que aqui eu nasci Eu amo essa terra, ame a nossa cidade de Campo Morão Dificuldades todos nós temos, dentro da própria casa nossa temos dificuldades Mas nem por isso deixamos de amar a nossa família Quanto mais nós falarmos bem da nossa cidade Quanto mais nós amarmos a nossa cidade E quanto mais nós nos unimos para superarmos as dificuldades Eu tenho a certeza que quem ganha é a cidade de Campo Morão